Bom, gente, hoje eu vim testar aqui com vocês três produtinhos, tá? Da Natura Una, tá? São três batons aí da Natura Una que eu vou testar aqui cores diferentes, tá bom, gente? Então, bora lá! Esse produtinho, gente, ele estimula a produção em até 77% de ácido hialurônico, tá? E ele tem manteiga de Tucumã aí na composição, nesses batons aqui da Natura Una, tá bom, gente? Muito importante, gente, também hidratação de dentro para fora 24 horas, tá? Nesse batonzinho, isso tudo tá escrito lá na marca do produto, tá, gente? Então, isso é bem importante pra qualidade desse produto, tá? Então, vamos lá! A primeira cor, deixa eu ver aqui, é o Nude 10C, tá, gente? Que é esse aqui, ó, Nude 10C, eu fui conferir aí pra vocês, deixa eu mostrar, ó, o batom, tá, gente? A embalagem, ela é muito bonita e a cor, deixa eu mostrar pra vocês, nesse tom aqui maravilhoso, tá, gente? Olha que cor linda! Adorei esta cor aqui do Nude 10C, tá? Mas eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês poderem tá sabendo, tá bom? Outra cor é este aqui, o rosa 2C, tá, gente? Caixinha aí do produto, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês a embalagem, ó, diferente, tá, gente? Já mudou a embalagem aí do batom, também gostei muito dessa embalagem, gostei até mais dessa aqui do que da outra que eu mostrei anteriormente, tá? Achei essa mais elegante. Deixa eu mostrar a cor do batom. Olha, a cor do batom também é linda, tá? Eu gosto bastante dessa cor, muito bonita mesmo, tá? Achei muito chique, gente, esse produtinho aqui da Natura Una, tá? Então, vou mostrar outra cor. A última cor, gente, é o Nude 2C, tá? Esta também, ó, a caixinha, gente, são todas iguais, são todas parecidas, tá? Aí da Natura Una. E agora vou mostrar o batom. Ó, deixa eu pegar aqui a logo, ó. Esse é o batom, também bonito, muito bonito a embalagem, a logo e o batom como ficou, né? E a cor, olha a cor do batom, gente, também muito bonita. As três cores foram aí que eu mais gostei, tá, gente? Quando eu fui comprar, comprei essas três cores que são as mais bonitas que eu achei, tá bom, gente? Ah, e muito importante também, ele tem um acabamento cremoso, tá, gente? Isso é muito bom aí pro batom, tá? Na composição aí do batom. Então, vamos lá, vamos aplicar um de cada aí nos lábios pra gente ver, tá bom? Vou começar aplicando o Nude 2C, tá, gente? Este aqui, ó, o Nude 2C, tá? Mas antes, eu vou passar um lápis de boca aqui, rapidinho. Vou fazer um contorno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, vamos lá. Vou aplicar o batom pra gente ver a cor. Pronto, vamos lá. Uma cor super elegante, gente. Muito chique essa cor, muito chique essa cor, muito bonita, ó. Ele não é um tom tão escuro, também não é muito clarinho. É adequado, ó. Fica muito bonito nos lábios, gente. Esta cor aqui de batom, tá? Muito elegante mesmo, ó. E ele é bem cremoso mesmo, muito bom. Muito bom, eu adoro. Eu adorei esta cor. Achei ela lindíssima. Ficou muito bem nos lábios, ficou muito bem nos lábios. Uma cor aí que eu super indico, indico muito, gente, este produtinho aqui, este batom, tá bom? Então, esta foi a primeira cor. Vamos lá, para as próximas cores. Próxima cor que eu vou aplicar é este aqui, tá, gente? É o rosa 2C. Esta embalagem aqui foi a que eu mais gostei, tá? Foi a que eu mais achei bonita. Então, vamos lá, vou pegar aqui um lápis de boca. O que eu mais achei bonita. Agora, vou aplicar o batom, tá? Vamos ver aí como é que ele fica nos lábios. Vamos ver aí como é que ele fica nos lábios. Olha esse tom de rosa. Adorei, gente, esse tom de rosa. Eu não sou muito fã de rosa, mas eu adorei esta cor. Eu achei que ela ficou linda nos lábios, linda. Não é nem um rosa muito claro e nem muito escuro. Tá no tom certo. Olha como é que fica nos lábios. Muito bonito, gente, esse tom de rosa. Apaixonada. Super indico também, gente, esta cor e este batonzinho. Tá muito bom. Qualidade ótima, gente. Olha só. Super elegante, né? Dá para usar durante o dia, a noite, esta cor. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para a última cor. Última cor é o Nude 10C, tá, gente? Este aqui, ó. Vamos ver aí este tom aqui, ó. Também gostei bastante, tá, gente? Tem várias outras cores. São muitas cores de batom. Só que eu gostei dessas três aqui, tá bom, gente? Achei elas as mais bonitas. Eu adorei esse tom, ó. Então, vamos lá. Vou pegar um outro lápis de boca. Vamos lá. Vamos aplicar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, outra cor aí, gente, que eu gostei muito também, ela é um tom um pouco mais forte do que as outras duas, mas também é maravilhosa, gente. Maravilhosa esta cor aqui de batom, gente. Também fica muito chique nos lábios. Muito chique mesmo. Ó, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês das três cores. Quais foram as cores que vocês mais gostaram, as cores que vocês mais usariam, tá, gente? E aproveita pra se inscrever aí no canal e deixa aquele like aí no vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas três cores de batom da Natura Una que eu trouxe. Essa aqui tá maravilhosa. Eu gostei das três, então não tenho uma cor preferida, tá bom, gente? A gente se vê em breve. Tchau. 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 Tchau.